Música Olá, seja muito bem-vindo a está começando o Desenotícias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Festival Gastronômico na República Argentina. Apoio ao lar dos idosos. E convite para o Fós-Futebol. O Desenotícias já está no ar. Música A Anne Roche foi conhecer um pouco mais sobre o Festival Gastronômico. O evento vai acontecer entre os dias 9 e 11 de março na República Argentina. Nós estamos aqui com o Laércio, que ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de um festival gastronômico. Laércio, o que será esse festival aí que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 deste mês? Nós estamos trabalhando em conjunto com a CDD para que a gente possa arrecadar fundos para a conclusão da obra da quadra deles. Então, a gente fazendo esse evento, a gente vai estar ajudando a CDD. O que vocês estarão disponibilizando aí de alimentos para a população que quer vim participar? Muita coisa gostosa, saborosa, como hambúrguer, tapioca, churros, mas um pouquinho mais requintado, a moda gourmet, né? Nós teremos espetinhos também e uma série de alimentos bem gostosos aí para vocês. E as atrações? Também não ficará só na comida, né? A população que vim aqui também vai se divertir com algumas atrações. Quais serão elas? Olha, hoje para a abertura nós teremos Charles Valéria, nós temos Thiago Fernandes, que está vindo de Camboriú. Nós teremos amanhã As de Rock e também no domingo o encerramento com o Magno do Laércio. E como estão as expectativas já de vocês para esse festival? Olha, nós esperamos umas duas mil pessoas ou mais. Então, a gente está bem ansioso, né? Estamos deixando tudo organizadinho, preparadinho, tudo bem bonitinho para que todos possam se acomodar, a família, os jovens, possam ficar muito bem aqui. Só fala para nós o local aqui onde vai ser. Aqui é a República Argentina, 5638, esquina com a Luisa Vancher, 1777. Qual que é o valor do ingresso? Olha, o ingresso é o ingresso de consumação. Então, quem adquirir o ingresso, ela vai chegar no evento e ela vai trocar esse ingresso por dinheiro do evento. Então, por trás disso tem uma história, dentro do dinheiro vai ter as fotos, né? E aí a pessoa vai poder consumir com esse próprio dinheiro aí, né? E o valor antecipado do ingresso é quanto? É R$ 30,00. Porque pode ser trocado em consumação. É tudo em consumação. O que ele comprar, ele vai consumir. Muito obrigado por todas essas informações, Laércio. É isso aí. O Festival Gastronômico vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de março. Hoje, nessa sexta-feira, o início vai ser às 17 horas. Já no sábado, vai ser das 11 às 23 horas. E no domingo, o mesmo horário, das 11 às 23 horas. E além de você degustar todos esses alimentos, você também poderá se divertir com a família aqui no festival. E ajudar a Associação Crestã de Deficientes Físicos de Foz. Volto com você, Jéssica. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,13 na compra e R$ 3,32 na venda. Já o euro está a R$ 3,85 na compra e R$ 4,15 na venda. O peso está a R$ 0,13 na compra e R$ 0,19 na venda. Com R$ 1,00, você compra R$ 1.740 Guaranis. E R$ 1.630 Guaranis equivale a R$ 1. Na última quinta-feira, foi realizado o 10º Congresso de Sustentabilidade no Centro Universitário UDC, com presença de palestrantes internacionais. E o 10º Congresso Internacional de Sustentabilidade, realizado pela UDC, nos dias 8 e 9 de março, foi um verdadeiro sucesso. Quem mais uma vez esteve presente foi o professor François Velas, que nos concedeu um minutinho do seu tempo. Então, é muito importante, não só para um país, mas para vários países, a questão das alterações climáticas. Isso é importante para o mundo todo. E houve uma reunião em Paris, no World Summit Mundial, onde foram discutidos essa importância das alterações climáticas. E aqui, para Foz do Iguaçu, envolver os acadêmicos e a gente também poder trabalhar nessa questão de fazer pesquisa, na questão de ter a metodologia, para juntar a metodologia também com a ação. E também os alunos receberam a palestra da engenheira Luana Machado. Ela que, inclusive, foi estudante da UDC e conhece cada pedacinho da faculdade. É bem gratificante eu poder voltar na faculdade que eu me formei. A base do curso foi ministrada com bastante excelência. Eu espero que eu consiga colocar em prática tudo o que eu aprendi ao longo dos cinco anos na faculdade. As palestras servem de incentivo para os alunos que almejam sucesso na carreira profissional. A aluna de arquitetura, Denise Aniele, nos contou um pouquinho sobre a experiência. Olha, como estudante de arquitetura, a gente passa a ver toda a cidade, todo lugar que você vai, você passa a ver de uma forma diferente. Se você entra num ambiente que está mal projetado, então você se sente desconfortável, às vezes você fica incomodado. Então, isso é uma coisa que a gente passa a ter depois de começar o curso. Às vezes, antes, a gente já tem esse feeling, né? Antes de começar o curso, você já tem esse sentimento de incômodo. Às vezes, chegar num ambiente que não foi bem elaborado, não foi bem pensado na hora de construir. E com o curso, a gente aprende cada semestre uma técnica nova, uma coisa nova que você tem que pensar em questão de orientação solar. O que vai estar como vizinhança ali no teu edifício, se você vai interferir no conforto do teu vizinho, além do usuário mesmo. Você tem que pensar principalmente no usuário, em questão de funcionalidade, de estética, em técnicas construtivas também. Tudo tem que ser um conjunto, tudo tem que ser elaborado de forma conjunta para funcionar, para ser um edifício bem projetado. A quinta edição do Congresso da Terceira Idade foi desenvolvida no Lar dos Velhinhos. Os moradores da casa receberam cuidados, como maquiagem, estético, e ganharam também atividades de entretenimento, como conto de histórias. O Congresso Internacional da Terceira Idade, que é realizado pela UDC, está em sua quinta edição. Em uma das primeiras atividades, o Congresso ultrapassou os muros da instituição de ensino, trazendo os alunos para cá, no Lar dos Velhinhos, que abriu as suas portas para recebê-los. Dentro do lar, várias atividades foram desenvolvidas pelos universitários, como por exemplo, maquiagem, roda de conversa, contos, tudo, colocando alunos e professores bem pertinho dos idosos. É muito gratificante. É legal a gente receber o carinho e também dar. Quando a gente dá o carinho, a gente vê que eles acolhem isso. E, consecutivamente, eles dão um carinho para a gente. Então, é muito gratificante a gente ver que essas pessoas, elas nos abraçam realmente com uma vontade de ficar perto. Para a nossa formação, para a nossa continuação no trabalho, é muito importante o nosso desenvolvimento ser trabalhado e planejado, ainda mais com pessoas que realmente estão precisando do nosso trabalho. E todo esse contato, claro, traz muita alegria para os velhinhos. Trouxemos para dentro do centro universitário, as pessoas da terceira idade, para poder beneficiar com aquilo que a gente pode oferecer de melhor. A cada ano que passa, o centro universitário DC busca uma alternativa dentro do congresso que beneficie a melhor idade. A seguir, seminário dos idosos da UDC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Segunda Coelho A Segunda Coelho